Olá pessoal, tudo bem? Já começa esse vídeo no tratamento aqui dos cabelos. Esse fim de semana, gente, eu tô querendo usar ele escovado, então como a Leia tá numa imersão esse fim de semana, quem acompanha ela no Instagram provavelmente já tá por dentro, né? Eu não vou conseguir que ela escova pra mim, mas eu vou tentar eu mesma escovar. Eu já fiz outras vezes, é um pouco mais demorado, né? Porque a gente mesmo escovando, assim, é um pouco mais complicado, mas eu vou tentar aqui. Já fiz todos os cuidados com o meu cabelo, com os produtos que eu já uso mesmo. Hoje eu usei essa linha aqui, ó, da Sensory Vegan, que é da Santini. Esse daqui que eu tô com ele na mão é o tônico, gente, que eu acabei de passar. A linha completa, ela é composta pelo shampoo, a máscara, o tônico e o finalizador. Como eu vou escovar hoje, eu não vou usar o finalizador. Lavei o cabelo aqui, deixei a máscara por 15 minutinhos, passei de mexe em mexe, enluvando, e agora eu passei o tônico. O tônico, o bom dele, que não precisa enxaguar, sabe? Ele é sem enxágue. Essa linha prolonga o tratamento em até três lavagens. Então, você pode lavar o seu cabelo pós, né, o tratamento, que até três lavagens, ele vai prolongar esse tratamento, vai continuar macio, sedoso, com brilho, balanço, né? Todo hidratado. E também ele fortalece o bubo capilar, evita, né, caspa, queda. Ele é muito bom, tô gostando bastante. Já fiz todos esses cuidados, agora eu vou secar ele aqui. Deixa o like aí, ó, e bora pro vídeo. Amanhã, eu e o Ainda vamos sair. Hoje é sábado, né, não sei se eu falei com vocês, mas hoje é sábado. Amanhã, domingo, vamos sair. Maris pergunta. É, mamãe e papai vai sair. Vai. Nós não estávamos precisando de sair um pouquinho, sozinho, dar uma esparecida nós dois. Fomos convidados pelo Coco Bambu pra ir lá conhecer a unidade do Itaú Power Shopping, que fica aqui em Contagem. E aí, vamos lá conhecer essa unidade. Nós já fomos na unidade do Shopping Del Rey, que é muito, muito boa. E agora a gente vai conhecer essa do Shopping Itaú. E aí, a minha sogra tá patrocinando aí a olhada dos meninos. Ela vai ficar com eles pra gente, pra gente poder ir lá curtir esse momento A2, ou isso que a gente também precisa, né, gente, cultivar o nosso relacionamento, ter esses momentos, assim, a sós, né, sem muita bagunça, bagunça pra gente poder conversar mais, né, enfim. E aí, a gente vai fazer isso. Então, eu tô querendo dar uma mudada, usar o cabelo liso esse final de semana, sabe, tô um pouco enjoada dele, assim. E aí, o bom dos cachos é isso, essa versatilidade que eu falo com vocês. Que às vezes vocês falam assim, lá, e isso faz progressiva. Gente, além de eu não gostar, por conta que o meu cabelo, ele já é fino, e ele é pouco, é... Eu gosto disso, sabe, de poder usar cacheada, aí quando eu quero, eu vou lá e escovo. Vou usar primeiro o secador, pra secar aqui 80%, mais ou menos, do cabelo, né, porque eu não consigo escovar mesmo, sabe, com a escova e ir secando. Eu sozinha não tenho prática. E aí, depois eu vou usar a escova secadora da Laura aqui, ó, pra ir modelando mesmo ele, e depois eu vou passar a chapinha também. E aí, depois eu vou passar a chapinha também. E aí, depois eu vou passar a chapinha também. E aí, depois eu vou passar a chapinha também. mesmo direitinho, quando a Léia escova pra mim, fica bem baixinho. Então, às vezes nem precisa muito da chapinha, sabe, mas aqui eu sequei mal, mal mesmo. Ou seja, bate o secador assim, e depois eu vim com a escova modeladora, eu fui modelando, mas aí a raiz fica mais alta, tá vendo, ó? E dá pra ver quando você abre assim, ó, você vê as ondulações da raiz. Até que essa parte de baixo, ó, fica até mais esticada. E olha que eu nem fiquei coisando demais. Mas é porque tem, né, a química aqui, que automaticamente ela já meio que estica o cabelo, né? E aqui, ó, e a raiz tá ainda ondulada. Que agora eu tô esquentando aqui a chapinha. Peguei a da minha mãe, inclusive, que é essa daqui. Ela é muito potente, dá até medo de usar, porque eu não quero que tire os cachos, né? Mas ela não tira assim, não. É... é só se usar, né, com muita frequência. Eu esqueci de falar pra vocês, gente, que eu usei esse produtinho aqui, ó, que é o Aqua Cream da Santini. Ele é muito bom, porque ele é protetor térmico e solar. Ele vai proteger contra qualquer fonte de calor, contra a luz do sol. Quem entra muito em piscina, mar também, ele protege, sabe? Contra o sal ali da água do mar e contra o cloro da água de piscina. Ele é maravilhoso, gente. Além de manter o brilho do cabelo, manter a hidratação dele, né? É... as cutículas uniformizadas. E ele é muito, muito bom. É um produtinho, assim, indispensável. Eu uso sempre, ó, tá até menos da metade aqui já. E olha que eu adquiri com ela, deve ter uns cinco meses. Mais ou menos cinco meses. Porque ele não precisa passar muitão também, né? É... é um pouquinho que você pega e distribui ali no cabelo. Ah, outra coisa. Quem tem cabelo liso, né, ou usa muito escovado, mesmo com chapinha, ele tem o efeito liso prolongado. Ele é muito bom, gente. Eu uso sempre ele também. Mesmo quando eu vou usar o cabelo natural, eu gosto por conta da luz do sol, né? Que protege. A gente tem que proteger os fios também, antes de qualquer dano. Não esperar o trem danificar todo pra depois ir lá consertar, né? Mas, é... é isso. Só pra falar pra vocês que eu usei, tá? Porque ainda mais que eu vou usar aqui fontes de calor, então eu gosto de proteger os fios também. Eu quero fazer tudo com você, por mim, com você, por meu lado. Se você for me, me aqui tonight. Be brave and come along. I'll be your right. Promise, we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. We'll be right back. Find the northern light, see the stars in the open wild. Catch a glimpse of Panama. We don't need a map. I'll let you know when we've arrived, yeah. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that. I'm getting drunk on whiskey on a Tuesday night. I'm drinking while I'm by an open fire. Make love or fight this or that. Some of this or that. Evenings on the train, I'll catch a morning fire. Enjoying dinner and submit that. Pronto! Terminei aqui, gente. Deu certo. Depois de parar 599 vezes, eu consegui finalizar. Porque o Lourenza e a Larissa é uma chamação. Toda hora, mãe, pega isso, mãe, pega aquilo. E eles só querem mexer onde não pode. Então, ela tem que parar pra ir lá olhar. Eu tô sozinha, né? Eu ainda tô trabalhando hoje. Laura tá pra casa do pai dela. O Paulo também não tá aqui. Gente do céu, que sufoco. Mas consegui finalizar e eu não paro de mexer. Vocês sempre falam, ai, para de ficar mexendo que vai ficar oleoso rápido. Ai, gente, não tem jeito. Eu gosto de ficar julgando pra lá, pra cá. Ficou lisinho. Nossa, ficou super macio. O cabelo, gente, esse cabelo tá enorme. Enorme. Eu tive que apoiar o telefone aqui na janela pra poder mostrar pra vocês que é onde a luz tá um pouco melhor agora. Sabe, todo lugar que eu vou tá muito escuro. Ainda dá pra vocês verem real. Mesmo assim, o brilho do cabelo vocês não conseguem ver por aqui, ó. Mas ele tá tão brilhoso, gente. Tão macio. E assim é bem melhor, viu? Porque, ó, você acaba aqui, você levanta e já tá com o cabelo esticado. Já tá toda arrumadinha. Amei demais. Né, Lolo? Sim. Eu sempre deixo aqui pra vocês na descrição do vídeo o link que vocês clicam já vai direto lá e conversam com a Keyla. Caso vocês queiram adquirir os produtos, tá? É só clicar aí que vocês vão direto. Então, eu sempre deixo na descrição do vídeo. e eu sempre deixo na descrição do vídeo. e eu sempre deixo na descrição do vídeo. Pessoal, dia seguinte, acabamos de chegar do culto. aí minha mãe chamou a gente pra almoçar aqui. Eu não resisti porque é feijoada, gente. É um dos pratos meus preferidos. churrasco, né? Churrasco, feijoada, lasanha, estrogonofe. Esses trem tudo eu gosto. E aí, ela... Meu irmão tá aqui, né? Eles vieram esse fim de semana pra gente poder comemorar o aniversário da Helena. Inclusive, ontem, depois que eu mostrei pra vocês alisando o cabelo aí, né? Passando a prancha. A gente veio pra cá, ficou aqui até de noite. Aí, depois do... Da comemoração, a gente ainda fez um caldinho de mandioca. E aí, fui ao culto agora pela manhã, né? Domingão. Olha só, eu tô com esse vestido aqui que é lá da Leveloz Boutique. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês direitinho. Lá no espelho lá dentro. Eu acho que vai dar pra mostrar. E aí, estou aqui aguardando. Tá quase pronto. Já tá ali as coisinhas no fogão, a lenha. Vocês viram a parede aqui? Meu pai renovou a parede. Ó, ficou bonita. Aqui dentro tá um pouquinho escuro. Mas eu acho que vai dar pra vocês verem. Olha só que lindo, gente, esse vestido. Eu amei demais ele. Amei também esse tom de verde, sabe? Se vocês quiserem, tem disponível ainda na Leveloz Boutique. Tá, tem outras cores. Acho que tem um azul mais clarinho dele. É bege, tem rosê. É, tá lindo as cores. Eu gostei do verde. Eu quase não tenho coisa verde. Esse tom, sabe? Gostei bastante. Olha, tem lastex aqui no punho. Lastex também atrás. Que aí ajusta aqui também no seu corpo, né? Vocês sempre perguntam. Ó, eu tenho 1,70 de altura. E tô pesando 68 quilos, tá? Pela glória de Deus. Saí, gente. Tava com 70. Saí dos 70. Tava com 70 e alguns aí. E graças a Deus, 68. Tem mais alguns ainda que eu ainda não cheguei no meu objetivo. Mas ainda vou chegar no meu objetivo. Mas já tô, assim, muito satisfeita. Ó, essa sandália eu já mostrei pra vocês. É da Ana Capri. E é isso, gente. Esse vestido tá maravilhoso. As peças lá, gente, tá incrível. Eles tão trazendo tanto modelo bacana. É, inclusive, o que eu tava no domingo passado, no Dia das Mães, também é de lá. Que eu amei. Que ele é de linho, com umas listras, sabe? Uns botãozinhos assim, ó. Vocês entrando lá no perfil, vocês vão ver ele lá. Maravilhoso. Mostrar pra vocês aqui, gente. Olha só, feijoadinha. Ai, gente, eu amo. Amo. Minha mãe perguntou se eu queria colocar essa uma cebolinha. Eu falei com ela. Não precisa não, mãe. Porque a Letícia ainda vai vir, senão a cebolinha vai sumir aqui no meio, né? Mas olha só. Ai, gente, eu sou apaixonada, viu? Farofinha. Que eu achei aquela de cebola, que a gente sempre mostra também, que é uma delícia. Arroz, ó. Branquinho mesmo, soltinho. E aqui uma couve refogada. Aí fez aqui também um vinagrete. E cebolinha. Vocês acreditam que a gente não tinha costume de comer feijoada com vinagrete? Aí a Leia que trouxe, né, pra nós aqui. E a gente não tinha costume de fazer, não. A gente fazia uma farofa e a couve. E laranja, né? Aí, gente, a gente começou a comer assim, a gente não para mais. Porque agora o feijoado só tem que ter vinagrete. Nossa, assim, o contraste de tudo, sabe? Fica tão gostoso. Só que correria. Eu só apareço aqui já assim, né? Pra ajeitar o rosto. Eu cheguei da casa da minha mãe, né? Depois do almoço. E acabou que eu tinha alguns conteúdos pra entregá-la pro Instagram. E tive que postar vídeo aqui no canal também. Então, agarrou um pouquinho, sabe? Porque até eu fazer a capa, liberar algumas coisas lá pro YouTube. Finalizar, né? Pra postar o vídeo. E aí agarra, sabe? E agora eu já tô aqui me aprontando pra poder ir lá no Coco Bambu. Como eu tinha falado com vocês ontem. Fomos convidados pra ir conhecer a unidade ali do Itaú Power Shopping. Que fica em Contagem, sabe? É próximo aqui da cidade de nós. É, Contagem é agarrada em Bertin. Ao lado. Então, a gente deve levar ali umas meia hora aqui do nosso bairro até lá, sabe? Mas eu já tô aqui, já é maquiando mesmo pra poder ir. Já ajeitei os meninos. Só falta ajeitar a bolsa deles mesmo pra poder deixar lá com a minha sogra. Pra gente poder ir lá então. E aí, é isso. Vou me aprontar aqui. E no caminho eu vou falando com vocês, tá? Olha só, gente. Esse é o meu look. Gente, agora eu tô percebendo que eu só tenho vestido. Eu fui pegar só uma calça ali, mas as calças tá tudo larga. Mas, ó, coloquei um cinto aqui pra ajustar pra ver se não cai. Coloquei essa calça. Uma sandália. Não tá gostando de ver. Nem pensou que não tá pegando o corpo todo. Coloquei essa blusa aqui, ó. Eu tô com medo de fazer um pouco de calor, mas tá meio frio por aqui. Se lá tiver ar-condicionado essas coisas, eu vou ficar confortável. Se não, eu acho que eu vou sentir calor. Peguei a bolsa da Laura pra despistar aqui, né? Pra carregar documento, celular. Então, eu queria uma bolsa menorzinha que combinasse. Acho que deu certo, né? Tá aprovado, velho? Então, bora! Pessoal, já estamos aqui a caminho. Eu tô com a mão, assim, no baixo. Porque se não, eu fico com a mão aqui na frente. Tampo o retrovisor pra ainda olhar, né? Eu tava conversando aqui com ele antes, né? Falando assim que pra gente que é pai é tão besta, né? E a gente, às vezes, fica querendo, né? Tem esses momentos a sós, passear. Mas todas as vezes que eu e o Aende não foram muitas vezes. Mas as vezes que a gente foi passear, assim, só nós dois, né? Coisa rápida mesmo de ir num restaurante. Só jantar e voltar. A gente já fica pensativo, né? A gente fica se sentindo tão culpado. Os piores pais do mundo, né? Como se estivesse, tipo, abandonando os filhos. Ai, não sei, gente. Eu tenho essa sensação, assim. Não sei se vocês também ficam dessa forma, né? Mas tem hora que a gente fica assim. Nossa, a gente tá precisando de sair um pouco, né? Só nós dois. É pra conversar, esparecer mesmo um pouquinho. Mas aí, quando chega o dia, aí a gente fica assim. Meio se sentindo culpado com essa sensação de culpa, sabe? Mas estamos indo aqui. Eu já falei com vocês que nós não tivemos lua de mel, né? E aí a gente fica pensando também em viajar. E fica pelo menos um final de semana, né? Sozinhos. Nem que seja pra uma pousada mesmo, né? Pra algum lugar. Pra gente poder passar aí uns dias. Pra gente comemorar a nossa lua de mel mesmo que a gente não teve. Vamos ver se esse dia chega, né? Quando a gente, quando eu ganhei a Larissa, a gente falou. Ah, não vou esperar ela estar maiorzinha. Pelo menos com uns dois anos. Já fez dois anos e nós não planejamos nada ainda. Mas um dia acontece, né? Mas essa sensação, acho que vai ser assim, sempre. Todas as vezes que sai, fica com essa sensação assim. Nossa, que tá, sei lá, que a gente tá sendo maus pais, sabe? Deixando eles pra trás. Mas a gente também sai muito com eles, né? Passei demais. Vai em parquinho, vai em coisa que eles gostam. É, só com eles. É, só sai com eles mesmo. Então, assim, de certa forma, né? Ainda a gente fica meio assim, ainda. Querendo, né? Convencendo o cérebro a não ficar culpado. Olha só. 扯elo com eles. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E lá a gente foi com os meninos. Com a Laura, com o Paulo. Foi com os dois maiores. Vou mostrar pra vocês um pouco aqui do ambiente. Bem gostosinho. Pedi aqui um drink de fruta sem álcool. Agora eu pedi uma coquinha zero. Ó, porque aquele drink lá era só pra começar, né? Mas eu prefiro mesmo um refri ou uma água com gás. Aí pedi aqui, ó, com gelo e limão. Já escolhemos aqui o nosso prato. Pedi camarão, coco, bambu. E eu ainda não gosto de camarão, não. Não, não gosto de camarão. Mas ele, o que eu podia pedir, pediu pra me agradar. Mas aí a gente vai pedir um outro prato à parte, né? Uma ou outra coisa que ele gosta, um peixe, um filé com fritas. Alguma coisa assim, gente. Mas eu amo camarão. E daqui então, nó perfeito. Chegou aqui, ó, camarão, coco, brasil. Esse aqui serve duas pessoas. Olha que delícia, gente. Sério, muito, muito bom. Quem gosta de camarão, né? Vai gostar desse prato. Mas é porque tem vários camarões, sabe? Ah, deu pra mim. É, no meio aqui. E ele é muito, muito bom, gente. Ele é como se fosse um risoto mesmo. É um arroz bem cremoso, com batata palha. E tem uns camarõezinhos menores. E tem esse aqui, né? Que é aquele, esse maior aqui, ó. Que é o recheado. Nossa, perfeito. Tempero na medida. Muito bom. Eu venho no Come Camarão, gente. Eu pedi o filé com fritas. Eu falei, olha, isso aqui tinha que ser a entrada, né? Mas aí, como eu queria comer camarão e ele não queria, aí a gente pediu assim, separado. Seguimos aqui, aproveitando bastante mesmo, né? Uhum. Gente, eu ia pedir novidade aqui, que é o gelato de pistache. Tem ele e tem o de queijo, né? Com calda de goiabada. Eu fiquei na dúvida entre os dois. Só que eu ainda não comi aquela cocada ao forno. E essa cocada, ela é muito famosa, né? Então eu pedi ela com sorvete. Daqui a pouquinho chega, tá? Eu tô doida pra me provar. Porque, né? Igual eu falei, vim aqui no Coco Bambu, não provar do camarão. E essa cocada, é a mesma coisa que nada, né? Então eu tô aguardando agora a cocada. Inclusive, até o atendente aqui indicou pra gente. Falou, nossa, pede a cocada. Porque quase todas as mesas pede essa sobremesa. Então vamos lá, vou provar ela hoje. Chegou aqui a nossa cocada ao forno, ó. Com sorvete. Olha que delícia, gente. Pela primeira vez, eu vou provar aqui, né? Hum, tá cheirando, viu? Olha isso. Hum. Essa cocada é maravilhosa. Assim, com sorvete, sabe? Porque você pega ali o geladinho do sorvete, com a cocada assim, quentinha. Nossa, gente, é tudo de bom. Meu Deus, muito, muito, muito boa mesmo. Não viu? Nossa, gostamos bastante. Eu ainda comi um pouco e eu comi um pouco. Porque ela é bem grande também, sabe? Acho que serve bem. Ainda mais que a gente já tinha comido os outros pratos. Saindo, gente, o shopping tá vazio. Porque já tá passando. Saindo, levando, ó. Pra casar. É, passou das 10 já, né? Então já tá tudo fechado. É, nossa, gente, maravilhoso. A gente deu pra curtir um pouquinho, né, amor? Nós dois. Hum, hum. Gente, o Edinaldo que atendeu a gente. Muito simpático, atencioso. Ele falou o Edinaldo Pastor no Instagram. É. Se vocês vierem aqui nessa unidade, vocês procuram o Edinaldo, viu? Ele é muito, muito, muito legal. Tava pedindo informação. De onde que a gente paga o estacionamento. Mas, nossa, muito atencioso, viu? Agora é isso. Partiu casa. E agora que dia que nós vamos, assim, sair de novo? Só nós dois. Trinta dias. Trinta dias. É, um mês. Mas tem que ser uma vez por mês, né? É, 15 com nós, 15 com isso. É, tem que ser pelo menos uma vez por mês, hein? A gente fazer esses programas assim, porque, né? A gente merece e a gente precisa também. Esse foi um resuminho aí do nosso fim de semana. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Eu gostei. Tchau. Eu quero, eu quero. Tchau.